Bom pessoal, na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer essas bases, tá? Olha, bem simples de fazer, que ajuda bastante aí na confecção do seu trabalho, tá bom? Pode fazer coloridas, pode fazer numa cor só, tá bom? Basta seguir o passo a passo aí que dá certinho e você pode trabalhar nas cores que você deseja, tá? Aqui eu usei o fio Anaterra, tá? A nossa parceira aqui, Campaner, tá? A parceira do canal. Então, eu usei os produtos Campaner aqui, tá bom? Esse fio aqui, olha que lindo que fica. Olha esse, esse lilás, gente. Esse aqui é o nobre, o fio nobre, tá? Numeração 6 também, olha. Combinou bastante com o branco, tá bom? Olha o multicolo amarelo, tá? Também é o Anaterra, tá bom? Olha esse vermelho, a gente fez combinando as cores aqui. Mas você pode trabalhar na cor que você deseja, tá bom? As minhas bases aqui, ficou pesando aqui, gente, apenas 34 gramas, tá bom? Eu fiz isso aqui com 19 pontos, tá? Fiz com 19 pontos, pra vocês verem que não tem diferença, pode trabalhar no tamanho que vocês desejar. Fiz essa com 19 pontos, ficou pesando 34 gramas, tá? A medida dela foi 43 centímetros. A medida dessa daqui, 43 centímetros. Essa daqui eu fiz com 18 pontos, tá? Depois vocês vão aprender na videoaula. Com 18 pontos, ficou medindo aí 40 centímetros, com 18 pontos. Então, ficou bem arredondado essa daqui, né? E ficou pesando essa daqui, né? Como eu diminui um ponto, ela já ficou pesando 30 gramas, tá? Fiz no multicolo, Anaterra. Esse daqui também, a mesma medida, com 18. Também fiz no vermelho, Anaterra, multicolo com cru. Combinou bastante. E você vai trabalhar aí, combinar as cores de vocês. Tá bom? Já de início, eu peço a você que não é inscrito no canal, que se inscreva. Ativa aí o sininho de notificações, pra você ser notificado de tudo que eu trago aqui no canal. Deixa o seu like, tá? Que isso ajuda bastante o canal. E se puder, gente, compartilha o vídeo. Que isso ajuda bastante aqui o canal e o Guri do Crochê. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando, né? E vai compartilhar com mais pessoas aí o vídeo. Tá bom? Deixa o seu like. Quem é que não gosta de ganhar o like, né? Bom, pessoal, então, o fio que eu vou estar usando aqui é o Anaterra Artes, tá? É o fio multicolo. Esses barbante aqui, tá? Esse aqui é o verde abacate. E vou estar usando esse amarelo mesclado também multicolo. Uma cor linda, maravilhosa, tá? Anaterra Artes. É o fio que eu vou estar usando aqui, ó. O fabricante do bom. Bom, pessoal, pra eu trabalhar aqui com o meu fio, eu vou estar usando aqui a agulha 3,5mm. Tá? É o fio número 6. Faço a minha laçadinha inicial, introduz a agulha e vou fazer três correntinhas, tá bom? Vou pegar uma, duas e três. Pra dar altura aqui, duas correntinhas, tá? Se tiver muito curtinha, pode colocar quatro correntinhas. Ó, vou laçar aqui. Vou voltar aqui, ó, no primeiro pontinho de base. Vou fazer um ponto alto. Ó, um ponto alto, tá vendo? E fica com esse espacinho aqui. Se tiver muito apertado, pode colocar assim as quatro correntinhas. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Laço o fio, ó. Pega essas duas alcinhas aqui, ó, dos pontos, tá vendo? Olha, vou prender nessas alcinhas aqui sempre, ó. Faço aqui um ponto alto. Tá? Vou fazer novamente mais um bloquinho. Três correntinhas. Laço o fio, venho aqui, pego essas duas alcinhas da frente do ponto. E faço novamente um ponto alto. Ó, e vai ficando com esses bloquinhos. Vou fazer mais uma vez. Uma, duas... E três. Ó, laço o fio, pego as duas alcinhas aqui, ó. Pego essas duas alcinhas e faço um ponto alto. Bom, pessoal, aqui eu vou fazer um total de dezoito bloquinhos desse aqui, ó, tá? Mas isso não impede você de trabalhar no tamanho que você desejar. Você pode fazer números pares ou ímpadas, tá? Eu fiz duas bases com números pares e duas com ímpadas. Todas elas vão virar tapetes, tá bom? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, fiz aqui meus dezoito bloquinhos, ó. Tem um total de dezoito aqui, tá? Vou fazer aqui um total de cinco correntinhas, olha. Uma, duas, três. Três pra dar a altura de um ponto alto e duas pra virar. Ó, cinco correntinhas. Laço o fio, vou voltar aqui dentro do mesmo pontinho de base e vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Vou fazer duas correntinhas de separação. Volto dentro do mesmo pontinho. E faço aqui um ponto alto. Vou ficar com o Vzinho, ó. Tá? Ficando assim. Tá bom? Então, aqui, depois, a hora que eu chegar aqui, eu termino de fazer a viradinha do trabalho. Aqui vai ficar assim. Três pontos apenas. Vou pular pro próximo espacinho sem fazer ponto alto, sem fazer correntinhas, tá? Ó. Faço aqui duas correntinhas e volto dentro do mesmo espacinho e faço um ponto alto. Ó, sem fazer correntinhas, a gente laça o fio, vai no próximo espacinho e vai fazer outro Vzinho. Um ponto alto. Duas correntinhas. E, novamente, um ponto alto dentro do mesmo espacinho. Olha o tanto que é facinho, gente. Vou fazer essa base. Olha, laça o fio, tá? Vai ficando assim, ó. Com os Vzinhos. Não tem correntinha de separação, tá bom? Vai ficando assim. Aqui, quando chegar aqui, eu volto. Venho aqui dentro, aqui, desse espacinho. E vou repetir um ponto alto. Duas correntinhas. Volto aqui dentro, novamente, e faço um ponto alto. Assim, nós vamos fazer, né, os Vzinhos. Vzinhos, tá bom? Eu vou dar uma adiantadinha em todos esses espacinhos, fazendo Vzinho, sem correntinha de separação neles, tá? Chegou aqui, eu volto com vocês pra fazer a viradinha do trabalho. Bom, pessoal, eu dei uma adiantadinha, olha, todos com os Vzinhos. Chegou no finalzinho, eu deixei aqui pra virar com vocês, tá? Olha, aqui dentro desse espacinho, do último espacinho, nós vamos ficar com cinco pontos separados por duas correntinhas, ó. Faço o primeiro ponto sem separação, tá vendo? Olha, assim. Faço duas correntinhas. Agora, eu vou fazer um total de mais quatro, né? Já tem um. Ó, faço um ponto alto. Duas correntinhas, ó. Ficou com Vzinho. Duas correntinhas. E aqui dentro, eu faço um ponto alto. Eu vou aproveitar já pra arrematar esse fio, ó. Vou introduzir no meio dos pontos, ó, pra lá e pra cá. Pra que assim, depois eu possa apenas cortar ele e assim eu já escondo o meu fio, tá vendo, ó. Duas correntinhas também, vou cruzando ele aqui, ó. Porque assim eu já arremato logo o meu fio. Ó, duas correntinhas. Tá vendo? Fiz um ponto alto com ele. Depois eu fiz duas correntinhas, tá? Laço o fio agora e venho aqui dentro e faço um ponto alto. Ó, tem um total de quatro. Falta um. Duas correntinhas. Volta aqui dentro novamente e faço um ponto alto. Fiquei com cinco pontos altos separados por duas correntinhas, tá? Ficou assim, ó. Tem as correntinhas. São quatro espacinhos, tá vendo? Um, dois, três, quatro. Agora, sem fazer correntinha de separação, volta a fazer os Vzinhos, tá? E a gente volta na outra lateral do trabalho. Vem aqui no próximo espacinho, sem fazer correntinha, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Volto aqui dentro novamente e faço um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo espacinho, vou repetir o Vzinhos. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto novamente. Olha, ele vai ficando assim, tá vendo a viradinha que a gente fez aqui? É assim, ó. Lá na outra lateral, eu já deixei adiantado, fiz três pontinhos, falta dois. Quando chegar lá, eu volto com vocês. Pessoal, eu dei uma adiantadinha aqui na outra lateral, fiz todos os Vzinhos, fiquei com dois últimos pontos sem trabalhar pra fechar com vocês, ó. Aqui eu vou repetir o Vzinho. Olha, suponha antes que eu esteja chegando aqui, ó. Faço um ponto alto novamente, ficou com o Vzinho, tá vendo? A lateral do trabalho ficou pronta. Agora, eu vou fazer a viradinha. Falta dois pontos, eu venho aqui dentro e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Volto aqui dentro novamente e faço um ponto alto. Assim, terou cinco pontos que eu preciso aqui, ó. Tá bom? Faço agora uma, duas correntinhas. Vou contar. Olha, tem três, quatro, cinco. Pronto, os pontos estão prontos. Vou contar aqui três correntinhas e fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ó, fecha aqui com um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas de separação pra arrematar o fio. E aí, eu corto aqui. E vou puxar essa laçadinha pra poder formar um nozinho, ó. Agora, eu puxo aqui, apertando nos dedos, e formou um nozinho, tá bom? Com a agulha, eu vou dar uma escondida neles aqui, pra que eu possa arrematar depois. Apenas cortar, olha. Aqui entra os fios, pra lá e pra cá. Depois fica bem facinho, que terminou a base, é só cortar os fios. Não precisa estar escondendo com agulha de tapeceiro, tá bom? Olha, pra lá e pra cá a quantidade que você desejar. Em todas as correntinhas, até sumir todo o fio, se vocês desejar. Eu vou esconder só mais um, esses daqui. E vou arrematar já o meu fio, que já está bom. Ó. Então, ficou assim. Tá bom? Olha, agora nós vamos trabalhar com o fio amarelo. Tá? Que eu vou repetir a base amarela aqui, pra formar um joguinho de tapete. Então, eu vou iniciar aqui, ó, na voltinha do trabalho, olha. Olha, nesse espacinho aqui, nós temos cinco pontos, quatro espacinhos desse daqui. Vou iniciar aqui no primeiro espacinho, na lateral, na voltinha do trabalho, tá? Olha, você pode amarrar o seu fio ou cruzar aqui, sim, ó. Vou cruzando os fios aqui, pra que quando eu chegar aqui, no finalzinho, eu tenha esse fio pra amarrar os dois juntos, olha. Vou subindo ele aqui, entre as correntinhas. Vou fazer três correntinhas, olha. Vou conduzindo o fio aqui nelas, tá vendo? Quando eu chegar aqui, eu tenho fio pra amarrar. Tá bom? Aqui eu vou repetir, ó, são três pontos altos fechados juntos, olha. Vou fazer mais dois aqui, pra fechar juntos, olha. Dois pontos altos e fecho tudo junto. Tá? Nós vamos fazer os bloquinhos aqui. Olha, duas correntinhas de separação. Volta aqui dentro do mesmo espacinho, tá? Nós vamos formar um lequinho de pontos fechados juntos. Olha. Meio ponto alto. Meio ponto alto. E meio ponto alto. Agora, eu fecho tudo junto. São três pontos, olha. Fechados juntos. Duas correntinhas de separação. Eu vou no próximo espacinho, vou repetir esse lequinho, ó. Tiro meio ponto alto, olha. Duas laçadinhas. Fico com duas na agulha. Tiro meio ponto alto, ó. Fico com três. Tiro meio ponto alto. E fico com quatro na agulha. Quatro laçadinhas. Tiro tudo junto. Uma, duas correntinhas. E volto dentro do mesmo espacinho de base pra formar o lequinho. Tá? Vou fazer aqui, ó. Meio ponto alto. Fico com duas. Meio ponto alto. Fico com três. Meio ponto alto. E fico com quatro. Tiro tudo junto. Ó. Uma, duas correntinhas. Eu vou vir no próximo espacinho de base e vou repetir, ó. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Aqui eu já tô fazendo a viradinha com vocês, tá? A viradinha é feita dessa forma. Nós vamos ficar num total de quatro lequinhos desse daqui. Na viradinha. Ó. Meio ponto alto. Meio ponto alto. E meio ponto alto. Agora, eu tiro tudo junto. Fiz aqui os quatro lequinhos. Agora, eu vou fazer a lateral do trabalho. Fazer duas correntinhas aqui na lateral. Nós vamos fazer os broquinhos, olha. Depois de fazer os quatro lequinhos, nós faz os broquinhos na lateral. Sempre separado por duas correntinhas, olha. Fechado junto também. Tá bom? Olha. Aqui eu faço. Uma, duas correntinhas. Venho aqui e faço. Um broquinho. De três mesmos pontos altos fechados juntos. Ó. Novamente. Duas correntinhas. E faço aqui novamente. Três meios pontos altos fechados juntos. Na voltinha do trabalho, nós faz o lequinho, né? De dois broquinhos juntos. Dentro do mesmo espacinho. Aqui na lateral, nós faz apenas um. Tá? Olha. Um, dois, três, quatro. Tá? E aí, na lateral, é feito somente um dentro de cada espacinho. Bom, eu vou dar uma adiantadinha até chegar aqui e volto e mostro pra vocês a lateral de como ficou. Tá bom? Olha só. Com os dezoito pontos que eu trabalhei no início, fiquei aqui com dezesseis broquinhos na lateral. Tá? Fiquei aqui com dezesseis broquinhos na lateral do meu trabalho. Ó, duas correntinhas, olha, e vou iniciar aqui nesses, nesses espacinhos aqui, ó, onde temos os quatro. E aí, a gente volta a fazer os lequinhos, que são dois broquinhos dentro do mesmo espacinho, ó. Duas correntinhas. E tá bem repetitivo, tá vendo? A diferença é que quando chega nesses quatro espacinhos aqui, nós trabalhamos dois no mesmo pontinho pra formar o lequinho. Ó, e vai ficando assim, tá bom? A partir daqui, eu faço quatro lequinhos desse na voltinha e depois eu repito a lateral novamente, tá? Vou fazer aqui até chegar no finalzinho com vocês. Pessoal, eu fiz aqui toda a voltinha do meu trabalho, olha, tá? Fiz aqui toda a voltinha do meu trabalho, chegou aqui no finalzinho. Vou fazer duas correntinhas de separação. Vou vir aqui e contar aqui, ó, vem bem em cima, não precisa contar, vem bem em cima do pontinho aqui. E vou cortar o meu fio. Eu ia contar as correntinhas, mas não precisa, fechando em cima fica mais bonitinho, tá? Vem aqui, ó, puxa o fio lá pra trás. Tá, pegando na costa da agulha, ó, tá? E viro aqui, gente, e vou arrematar os fios. Olha, o fio que eu conduzii, ele tá aqui, ó. E eu vou amarrar os dois juntos pra finalizar o meu trabalho, olha. Aqui eu dou um nozinho mais forte, mas você pode passar uma colinha. Agora, eu vou arrematar esses fios. Posso cortar isso daqui também, que eu já conduzi ele entre os pontos, né? E aqui também. E aí, a base fica pronta já. Se você gostou, né, deixa aí o seu like, tá bom? O seu incentivo, tá? Pra que assim a gente possa trazer mais trabalhos como esse pra você. E o YouTube também entende que você tá gostando e compartilha os nossos vídeos com mais pessoas, tá bom? Faça isso também, se você gostou, compartilha com suas amigas, tá? Olha só, eu fiz duas no mesmo tamanho. Ó, duas bases no mesmo tamanho pra formar um joguinho de tapete, tá bom? Mas você pode fazer o que você desejar. Dá pra fazer passadeira, jogo de cozinha, jogo de banheiro. Olha, essa daqui eu usei o branco aqui, ó, junto com lilás, fica muito legal. Pode usar a mesma cor também, se você desejar, tá bom? Pra fazer tapete. E se Deus quiser e abençoar, a gente possa trazer um tapetinho feito com a base pra vocês também, tá bom? Então, é isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, né? Se puder, compartilhe com mais pessoas pra que possa conhecer aqui os meus trabalhos, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima videoaula, se Deus quiser.